Uma das imagens mais marcantes da história policial no Brasil são as cabeças do bando de Lampião na escadaria da prefeitura em Piranhas, Alagoas. Nela, há o retrato da perseguição violenta contra os criminosos e uma vingança contra seus corpos diante da notória prática de degolamento. O responsável pela foto foi o oficial João Bezerra da Silva. Ele foi um policial militar de Alagoas que se tornou famoso no país todo depois do massacre de Angicos. Nativo de Afogados de Engazeira, Pernambuco, aprendeu a atirar com o primo Antônio Silvino. Alvo de uma infância conturbada, decidiu fugir de casa ainda jovem. Com a namorada, se mudou para Recife, onde passou a trabalhar numa ferroviária que cuidava da restauração das linhas e outros bicos que o auxiliaram a ter uma renda básica. Passou a viver na estrada, na região da capital pernambucana, até que decidiu retornar à sua cidade natal. Lá, abriu uma pequena bodega com armazém, se sustentando com as vendas. No entanto, a passagem durou pouco tempo, pois quando Bezerra começou a ganhar dinheiro, um fazendeiro local passou a persegui-lo, com medo de concorrência. Ele abusou de sua sobrinha e enviou um recado para que não passasse dos limites. João, indignado, foi à fazenda do homem e o matou, o que obrigou a fugir da cidade para evitar vinganças. Passou a viver em Princesa Isabel, onde conheceu o coronel José Pereira, assim conhecendo os crimes dos cangaceiros. O militar era inimigo íntimo de Lampião. Trabalhando nas possessões do oficial, tornou-se lenda por matar uma onça a tempos procurada, pois estava matando diversas criações na região. João Bezerra decidiu entrar no exército, migrando para Maceió em 1919, passando a fazer parte definitiva do corpo da Polícia Militar em 1922. Com valentia, cresceu rapidamente na carreira, realizando diversas operações com eficácia e recebendo promoções e indicações por bravura. O principal local onde viveu era a cidade de Piranhas. Nas operações que esteve envolvido, lutou ao menos 11 vezes diretamente com cangaceiros, tendo, em uma das ocasiões, sofrido um ataque em que perdeu 4 centímetros de perna e assim se tornou manco. Por esse motivo, Lampião o apelidava de cão coxo, em referência à mobilidade reduzida. Em retribuição ao apelido desonroso, Bezerra passou a chamar o rei do cangaço de O Cego. Em 1935, casou-se com Cira Gomes de Brito, com quem construiu uma família enquanto trabalhava no comando de volantes no estado de Alagoas. Nessa posição, ficou responsável pela operação que o identificou, perseguiu e assassinou o bando de Lampião durante reunião numa gruta localizada na fazenda dos Angicos, município de Poço Redondo. Em uma operação bem organizada, eles localizaram o acampamento dos cangaceiros e entraram no local à noite, atirando com metralhadoras. Depois de mortos, Lampião e Maria Bonita tiveram suas cabeças arrancadas. Sua atuação na operação o fez nacionalmente famoso e recebeu diversas honrarias. Ele foi recebido pelo presidente Vargas no Palácio do Catete, sendo homenageado. Com o tempo, chegou à posição de comando da Polícia Militar de Alagoas. Em 1940, lançou o livro Dei Cabo de Lampião, com descrições da operação mais famosa de sua carreira. Em 1955, entrou na reserva e passou a trabalhar numa fazenda plantando. João viveu até 1970, quando sofreu um AVC em Garanhuns. Foi enterrado como herói no Parque das Flores, em Recife, onde descansa até hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho